Eu sou boa, é ser de saudade, cheio de balada de vida Mas em uma delas tem o show, sentada na cama Tem o DJ da caça, a voz também me chama Eu sou boa, é ser de saudade, cheio de balada de vida Mas em uma delas tem o show, sentada na cama Tem o DJ da caça, a voz também me chama Eu sou boa, é ser de saudade, cheio de balada de vida Mas em uma delas tem o show, sentada na cama Tem o DJ da caça, a voz também me chama Eu sou boa, é ser de saudade Eu sou boa, é ser de saudade Cheio de balada de vida Mas em uma delas tem o show, sentada na cama Tem o DJ da caça, a voz também me chama Eu sou boa, é ser de saudade Cheio de balada de vida Mas em uma delas tem o show, sentada na cama